O núcleo de homicídios da cidade de Queimadas, junto com a delegacia de Aroeiras, prendeu ontem um homem de 50 anos acusado de estupar um adolescente de 13 anos. O suspeito é morador da cidade de Boqueirão, no Cariri do Estado. O crime aconteceu em 2008, na cidade de Gado Bravo, também no Cariri. Na época, ele se aproveitou da confiança da família, sempre assim, para cometer esses abusos. A polícia recebeu informações da localização do suspeito e iniciou essas buscas. O criminoso foi levado para a central de polícia, na cidade de Campina Grande. Mais um que vai para a cadeia, tomara que fique muito tempo lá na cadeia, viu?